Boa noite a todas e todos. Volta agora no programa TVRC News. Venha pra cá, dê o teu gostei. Vamos bater um papo aqui de 45, 50 minutos com você, trabalhador e trabalhadora do Brasil. O cerco se fechou completamente, ou quase completamente. O Supremo Tribunal Federal, através do Alexandre de Moraes, fechou, finalizou o relatório da Polícia Federal e enfiou para a Procuradoria Geral da República. Agora, o Paulo Gonet tem nas mãos um documento robusto, importante, com oito provas cabais, indiscutíveis, contra o multidelinquente. E nós vamos falar sobre isso agora. Só que o primeiro ponto de pauta que nós vamos conversar com você, trabalhador e trabalhadora, é sobre a escala, o fim da escala 6x1. Você que acompanha o canal TV Resistência Contemporânea sabe muito bem que a gente mergulhou nessa campanha. E por que o nosso canal mergulhou na campanha contra a escala 6x1? Porque o nosso canal é um canal do trabalhador, da trabalhadora. Estamos seis anos nessa plataforma lutando pela classe trabalhadora brasileira. E nós temos uma oportunidade ímpar. Agora, com essa campanha, a gente pode mobilizar o país. Imagina, gente. Nesse momento, o governo Lula conseguiu, nós mostramos aqui para vocês, colocar na atividade, trabalhando todo dia, mais de 100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. É um número enorme de pessoas. É claro, nós sabemos, e por isso que nós estamos aqui. Uma grande parte é o tal de PJ, uma grande parte com um trabalho precarizado, o cara aluga uma bicicleta com a barriga vazia para entregar comida. A gente sabe disso. Estamos na luta aqui, pressionando, conversando, refletindo, debatendo sobre as condições da classe trabalhadora. A gente sabe disso. Mas essa oportunidade do debate sobre a escala 6x1, por que é ímpar? Porque fazia tempo que a gente não discutia no Brasil tão fortemente. Vocês viram, há 10, 15 dias, o que estava acontecendo nas redes, nas ruas. O debate foi muito grande. É tanto que a gente conseguiu, lá na Câmara dos Deputados, um número com mais de 200 parlamentares para poder assinar a PEC e para o debate começar a ser debatida. Então, é uma vitória. Então, vamos começar com essa matéria aqui. Olha aqui para nós, por favor. Dê um gostei, compartilhe o link, ajude a gente a trazer os trabalhadores e trabalhadoras para cá agora. Oportunidade histórica. Entidade de trabalhadores do comércio defende PEC do fim da escala 6x1. Está aqui uma foto que ilustra muito bem a matéria, mas esse debate que a gente está fazendo. Vamos já falar um pouco mais sobre isso. Em carta aberta publicada nesta segunda-feira, dia 25, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviços, CNTC, defendeu a proposta que acaba com a escala 6x1. Regime de trabalho em que os funcionários folgam um dia para cada seis dias trabalhados. O tema está em debate na Câmara dos Deputados por meio de uma proposta de emenda constitucional à PEC de autoria da deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, em associação com outros parlamentares. O texto prevê uma escala de trabalho de quatro dias consecutivos e três de descanso, sem alteração salarial. A CNTC afirma que a ideia está em sintonia com os interesses da classe trabalhadora. Olha o que a CNTC falou. Abre aspas. Em vários países, essa medida já foi imposta com benefícios concretos, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. Agora, com a tramitação do Congresso Nacional da proposta PEC 4x3, afirmamos que o Brasil tem uma oportunidade histórica de avanço dessa pauta. Esse modelo pode representar um avanço significativo, mas apenas acompanhado de ajustes na legislação trabalhista e no funcionamento das relações de trabalho. A CNTC entende que a redução da jornada só será eficaz se enfrentarmos práticas que, na realidade, desvirtuam os direitos trabalhistas, como o banco de horas e as horas extras. Gente, vocês não imaginam o tamanho disso aqui. Vocês sabem que a grande, grande parte dos trabalhadores no Brasil trabalham nos balcões de farmácia, nas lojas de departamento, nos supermercados. Então, o comércio emprega milhões de trabalhadores no Brasil. E esses trabalhadores e trabalhadoras são profundamente, profundamente escravizados, escravizadas em pleno século, em pleno século XXI. Beleza? Então, está aí uma matéria muito importante que a gente abriu aqui o nosso TV RC News. Obrigado a cada um, a cada uma que está aqui conosco pelo apoio, por estar aqui com a gente, apresentando o canal para outras pessoas, para outros trabalhadores e trabalhadoras. Muito, muito obrigado. É uma honra falar para vocês. Vamos passar para o nosso segundo ponto. Eu gostaria, antes, de mostrar um vídeo histórico. Lá vem o Gilbert. Um vídeo histórico. Vamos lá para o Oriente Médio. No dia de ontem para hoje, de ontem para hoje, o Hezbollah, que tem como base o Líbano, o Líbano, que está sendo bombardeado diariamente pelas forças de Israel, usando mísseis, mísseis dos Estados Unidos. O Hezbollah, que está ali defendendo ou tentando defender o Líbano, fez um ataque, hoje, à cidade de Rafa, em Israel, e muitos dos foguetes lançados pelo Hezbollah atingiram residências, prédios, ruas, carros, em Israel. Isso mostra que o tombo de ferro falhou completamente. Vou mostrar para vocês um vídeo histórico que a gente vai colocar no nosso canal do Instagram daqui a pouco. Olha isso aqui. Defesas aéreas de Israel falham diante de foguete do Hezbollah. Um vídeo capturou o momento em que um místico israelense cai do céu ao tentar interceptar um foguete do Hezbollah. O grupo armado lançou uma bateria de artilharia que conseguiu atingir diversos alvos em Israel. Isso é em Israel, tá? Não é em Gaza, não é no Líbano, não é em Benute, não é em Tiro, tá? Falar, daqui a pouquinho a gente vai colocar esse vídeo muito, muito sério, importante para esse debate sobre o genocídio palestino. Mudando de assunto, vocês devem estar acompanhando, além desse debate do fim da escala 6x1, vocês devem estar acompanhando um deputado bolsonarista, um grande bajulador do clã Bolsonaro, chamado Marcos Polon, ele é advogado e youtuber armamentista, teve uma ideia exatamente, exatamente, como que é os seus donos, os seus patrões, que é a grande burguesia brasileira. Olha o absurdo desse projeto. Presta atenção, a gente falou, lembra, o fim da escala 6x1. Nós falamos o quê? Trabalhadores, trabalhadoras que não têm tempo de ver a família, não convivem socialmente com ninguém, porque só tem um dia a cada seis de folga. Então, a pessoa acaba usando esse dia para dormir ou para limpar a casa e não tem vida social, não tem como estudar, não tem como ir para a igreja, não tem como ler um livro, não tem como ir à praia, não tem como. São super explorados pelo sistema capitalista do Brasil. Essa é a escala 6x1. Aí vem esse deputado, bajulador, lambibotas do multidelinquente. Olha isso aqui, gente. Olha que coisa absurda, tá? Fascismo bolsonarista. Fim de feriados. Bolsonarista, autor do projeto de lei, tem 10 faltas, esteve em 72 sessões de 228 dias úteis. Advogado, youtuber, armamentista, Marcos Polon, tá aqui a cara do sorridente bajulador. É bajulador do clã Bolsonaro e afirma ser contra regalias e benefícios para justificar o PL. O que ele não justifica é porque colocou a esposa e o irmão em cargos chaves do PL de Mato Grosso do Sul. Só pra você entender o contexto. Bajulador com Tomás do clã Bolsonaro, o autor do projeto de lei 5.646-2023, que decreda o fim de todos os feriados nacionais, Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, faltou em 10 sessões plenárias em 2024, sendo que por 9 vezes sequer justificou a ausência do trabalho, o que daria demissão por justa causa na empresa privada. Alçado aos braços do clã, em especial de Eduardo Bolsonaro, após fundar a Associação Nacional Movimento Pro Armas, que atua fazendo lobby para a indústria armamentista, Polon compareceu em 72 sessões plenárias nos 330 dias até esta terça dia 26 de 2024. 228 deles úteis, nos 47 sábados e domingos e 13 feriados. Só para terminar, advogado, youtuber e influenciador armamentista e de ultradireita, antes de ser eleito como candidato do Bolsonaro em 22, o deputado gravou, provavelmente, de seu apartamento funcional ou de sua casa, um vídeo rebatendo o piti da esquerda, segundo ele, com o projeto e chamou feriados de benefícios e regalias. Olha o que ele disse, contra tudo que é regalia e benefício, você vai encontrar um PL ou uma PEC meu. Sim, eu sou contra a falta de produtividade, afirma o bolsonarista, seja público ou privado. Então está aqui esse bajulador Marcos Polon que faltou, faltou 72 sessões de 228 dias úteis, sem justificativa, ele quer acabar com todos os feriados no Brasil dizendo que é contra regalias e benefícios. Esse é o típico bajulador bajulador do multidelinquente, mas não é bajulador só do multidelinquente, ele é um bajulador e defensor da burguesia, da alta burguesia brasileira. É isso que esse cara é. Eu vou mostrar para vocês agora uma matéria sensacional mudando de tema novamente, saindo desse inútil, desse polon para uma atriz sensacional. Vocês devem estar acompanhando a performance da Fernanda Torres no vídeo Ainda Estou Aqui, do Valter Salles. Então está aqui, vídeo, Fernanda Torres viraliza ao atender fãs em aeroporto. Olha que coisa bonita, vou mostrar o vídeo para vocês. A atriz Fernanda Torres, filha de Fernanda Montenegro, vive a expectativa de ser indicada, assim como sua mãe, ao Oscar de Melhor Atriz, conquistando o público pela atuação do filme Ainda Estou Aqui, de Valter Salles. Ela viralizou nesta terça ao interagir com fãs em um aeroporto. Olha aqui. Fernanda Torres muito elegante chegando para viajar. Tranquilaça. Boa viagem. Ainda Estou Aqui, é um filme do Valter Salles muito, muito importante que discute de forma muito inteligente a ditadura militar brasileira. Nosso canal tem ao longo de todos esses últimos dias discutido bastante essa questão dos militares golpistas do Brasil. Então está aí a Fernanda Torres no aeroporto com fãs. Então está aí. Beleza? Então, uma notícia diferente, mais leve, mais tranquila para tentar deixar você trabalhador e trabalhadora que segue o nosso canal um pouco mais tranquilo. Nós vamos agora entrar para um tema mais pesado que é o desenrolar das investigações sobre a tentativa de golpe de Bolsonaro e de vários militares, entre eles, generais do Exército de Caxias. Vamos entrar nesse tema agora, tá bom? Quero que vocês imaginem algo comigo. Imaginem uma cena, seis horas da manhã. Toque, toque, toque. Três batidinhas na porta. E aí, quem está do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é, é a Polícia Federal. Toque, toque, toque. Eu nunca vejo e aí, quem é? A Polícia Federal. Cerebrina. Toque, toque, toque. Cerebrina. E aí, quem é? Quem é? É a Polícia Federal. Cerebrina. 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 Tá chegando a hora, se lascou esse multidelinquente. Olha aqui, está lá no diário do Centro do Mundo, vocês estão vendo aí a matéria. Quem é quem no plano golpista? Relatório mostra como núcleos se distribuíam. Olha aqui, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tornou público o inquérito concluído pela Polícia Federal sobre a intentona bolsonarista de golpe de Estado. O documento, retirado do sigilo nesta terça e enviado à Procuradoria-Geral da República, mostra como cada um dos 37 indiciados agiu para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, escolhido como presidente pelo povo brasileiro nas eleições de 22. A PF concluiu que os golpistas agiram em seis núcleos, cujos desdobramentos se voltavam a disseminar a narrativa de ocorrência de fraude nas eleições presidenciais, mesmo antes da realização do pleito, de modo a viabilizar e eventualmente legitimar uma intervenção das Forças Armadas com a abolição violenta do Estado Democrático de Direito em dinâmica de verdadeira milícia digital. Veja como agia cada núcleo. O núcleo 1, núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, tinha a responsabilidade de criar e disseminar mentiras sobre as eleições de 22, alimentando os fanáticos bolsonaristas com novidades para que continuassem nos acampamentos em frente aos quartéis militares. Núcleo 2, núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. Os membros dessa equipe atacavam os oficiais das Forças Armadas, que se recusavam a participar da trama. Eles divulgavam esses militares como melancias, oficiais verdes por fora e vermelho por dentro, em alusão à cor do comunismo. Integrantes do núcleo 2, Valdez Sousa Braga Neto, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, Ailton Gonçalves Moraes Barros, Bernardo Romão Corrêa Neto e Mauro César Barbosa Cid. O 3, núcleo jurídico, atuava pelo assessoramento e produção de minutas golpistas com fundamentação jurídica e doutrinária. Integrantes Felipe Garcia Martins Pereira, que foi preso, depois foi solto, vocês lembram dele, Anderson Gustavo Torres, Amaury Férez Sade, José Eduardo de Oliveira e Silva e Mauro César Barbosa Cid. Núcleo operacional de apoio às ações golpistas, que é o número 4, agiam a partir de orientações de Mauro Cid e Jair Bolsonaro, para mobilizar manifestantes em frente aos quartéis militares. Integrantes Sérgio Ricardo Cavalieri de Beteiros, Bernardo Romão Corrêa Neto, Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Alex de Araújo Rodrigues e Cléber Sonei Magalhães. O 5, núcleo de inteligência paralela, tinha por objetivo monitorar e planejar os ataques diretos aos alvos da trama golpista, como o ministro Moraes, o presidente Lula e seu vice-geral do Alckmin. Integrantes desse núcleo, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Marcelo Costa Câmara e Mauro César Barbosa Cid. E por último, o núcleo de número 6, núcleo de oficiais de alta patente, com influência e apoio a outros núcleos militares de alta patente, que respaldavam os planos golpistas, apoiavam os demais núcleos e articulavam a trama com outros oficiais. Integrantes Valdez Souza Braga Neto, Almir Garnier Santos, Mário Fernandes, que é esse general da foto que está preso, Estevam Teófrio Gaspar de Oliveira, Laércio Vergílio e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Então, está aí, muito importante, quem é quem, no plano golpista, relatório mostra como núcleos se distribuíam. É aquilo que eu falei na live da tarde, estou falando dos vídeos que a gente está gravando. Chegou a hora do Brasil fazer uma limpa, como o povo fala, uma limpa nas Forças Armadas. Esses oficiais precisam todos, 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 irem para a cadeia. A cadeia é o lugar deles. Punição, tira tudo o que eles roubaram ou ganharam do Estado brasileiro, porque é dinheiro público que esses golpistas usaram, está certo? Para tentar destruir a nossa jovem democracia. O inelegível quer que alguém parecido com ele seja o nome para as eleições de 26. Que Deus tenha piedade da nação, porque alguém parecido com ele é ladeira abaixo. O carro para a casa do seu bucho, eu quero ver o que o senhor vai fazer, seu Zé. Quer dizer que a internet deu voz para os imbecis, uma clara referência dos eleitores do Bolsonaro. Talvez algo que pareça estar não tão organizado seja uma coisa muito melhor do que uma coisa que tenha que parecer estar organizada, entendeu? Olha como eu penso. Quem entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu? A boa retirada. Do Covid, que eu pareço algo, Covid, é uma gripe, e eu prefiro morrer transando do que tu sim. Porque vontade de matar alguém, todo mundo alguma vez na vida já teve, né? Por mais que seja abominável esse sentimento, a gente ora, pede perdão a Deus por ter tido essa vontade, isso não é crime. Então tá aí, esse vídeo faz alusão, faz referência a uma notícia que saiu durante a semana passada, de que o Bolsonaro preso, talvez lance um dos seus. Tudo indica que pode ser o Flávio Bolsonaro. Mais um vídeo, coloca todo mundo aí, os caras, pra você ver como o Brasil tá perdido. Imagina um cara desse, presidente da república, né? Agora vamos falar de um dos principais, um dos principais golpistas, né? Olha a cara do golpista. Vai pra cadeira. Eu não sei se esse cara não foi preso ainda. Braga Neto atuou em dois núcleos da trama golpista. A gente acabou de mostrar pra vocês. A Polícia Federal identificou a participação do general Walter Braga Neto, ex-ministro da defesa e vice na chapa de Jair Bolsonaro em 22, em dois núcleos ligados à trama golpista, investigada no país. Segundo o inquérito, o militar teria atuado no núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado e no núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos. Então tá aqui um dos mais importantes golpistas, o general Walter Braga Neto, que precisa de uma punição muito exemplar, muito severa. Eu digo, eu falei aqui pra vocês, não sei se vocês lembram disso, quando a campanha do Bolsonaro, ela tinha uma sede principal da campanha, um comitê principal, era aqui no Lago Sul, eles alugaram uma mansão, uma mansão pra ser o QG principal da campanha na tentativa de reeleger o Bolsonaro. Quando a eleição foi vencida pelo Lula, no segundo turno, no dia 30 de outubro de 2022, eles não entregaram a mansão de volta. Eles continuaram dentro da mansão recebendo pessoas e tramando o golpe, tramando o golpe pra derrubar Lula. Grande parte disso tudo que vocês estão vendo, que está sendo publicado, né, está sendo tornado público nesse relatório da investigação da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe, pode ter acontecido dentro dessa mansão também, além da própria casa do Walter Braga Neto. O Brasil tem uma oportunidade, talvez única na história, de fazer uma reestruturação profunda nas Forças Armadas Brasileiras. É importantíssimo, importantíssimo. Não sei como eles vão fazer, mas precisa ser feito com urgência. Como diz aqui esse post que eu vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, na minha opinião, é uma grande realidade, é fato histórico. Isso aqui é fato histórico, tá aqui, ó. O Exército Brasileiro nunca enfrentou invasores. Sua história se resume a golpes de Estado, ditadura e ataques a seu próprio povo. Eu vou ler de novo. O Exército Brasileiro nunca enfrentou invasores. Sua história se resume a golpes de Estado, ditadura e ataques a seu próprio povo. Nós passamos dias aqui falando sobre isso. É só você pesquisar a atuação do Exército Brasileiro desde o século XIX, na monarquia e durante toda a República que vocês vão comprovar que essa tentativa de golpe agora não foi a única, não foi a primeira e talvez não será a última. A não ser que a gente una com toda a severidade esses bandidos fardados. É fundamental, fundamental, fundamental. Tá legal? Agora, uma reflexão para você, bolsonarista. Você que vem aqui no nosso canal, nos dar a audiência, às vezes vem nos insultar, outras vezes você vem com calma, tenta aprender alguma coisa. Olha um vídeo de um ex-bolsonarista. Que é isso, Gilberto? Exatamente o que você ouviu. Um jovem que já votou no Bolsonaro. Fala pra mim, tu mais gosta do Bolsonaro por ódio ao PT? Não pelas partes práticas que ele fez, né? Eu entendo, eu já fui assim. Eu sou ex-bolsonarista, estou compreendendo como é que funciona. A gente gosta do Bolsonaro porque a gente tem ódio ao PT. Mas vamos ser prático? Vamos ser prático, vamos lá. O que a sociedade brasileira precisa? De creche, hospital, escola, centro técnico. Quantos o Bolsonaro fez? Fala pra mim. Vamos lá. O Lula fez 300 UPAs. O Bolsonaro fez quantas? Zero. O Lula fez 400 escolas técnicas. O Bolsonaro fez quantas? Zero. O Lula fez 18 universidades, 16 estatizadas e duas feitas do zero. O Bolsonaro fez quantas? Fez zero. O Bolsonaro fez quantas creches? O Lula fez 4 mil, governo do PT. O Bolsonaro atualizou também o imposto de renda quantas vezes? Zero. O Lula atualizou já duas vezes tirando o próprio imposto de renda, né? Pra quem ganha dois salários mínimos. E a promessa dele é que chegue até 5 mil. E o Bolsonaro prometeu cinco salários mínimos em 2018. E nem atualizou nem pra quem ganha um salário mínimo e meio. Só pra ter ideia. O Lula fez a Citec, que é a empresa conhecida como o chip da orelha do boi. Que é a empresa de nanotecnologia, que é a nanochip, né? O Bolsonaro fez quantas empresas? Ou melhorou a Citec? Ele desmantelou a Citec. O Lula fez a maior compra pra Conab, a companhia nacional de abastecimento. A gente tinha estoque de arroz, café, pra um ano. O Bolsonaro comprou zero. A gente não tinha. Tinha alimento pra um dia. Se a gente estourasse malhar no Brasil, a gente só ia ter alimento pra um dia. No governo Lula, era um ano de alimento estocado. Pesquisa aí, Conab. Quantos gasodutos o Bolsonaro fez? Ele vendeu. O Lula criou o gasoduto pra facilitar a vida da Petrobras, mandando óleo pelos dutos e gás pelos dutos pra fazer distribuição no Brasil. O Bolsonaro vendeu. Então, é um cara que não desenvolve o país. Você mais gosta do Bolsonaro por ódio ao PT. Ou ódio àquele que você foi beneficiado. E isso fez com que eu mudasse meu campo de visão de voto. Ah, eu luto contra o comunismo. Então, é sério. Eu luto contra banheiro ou insexi. Ah, Lula, vai fechar as igrejas. Meu irmão, fala aí. Quantas igrejas foram fechadas? Quantos banheiros ou insex foram colocadas nas escolas? Fala pra mim. Quantas? Quantos projetos de comunismo? Ditadura duplo é detalhada. Proletariado, tá sendo colocado? Fala aí. Quantos projetos socialistas você tá tendo? Tomada de mídia e produção? Desculpa, cara. Vocês vivem em Márnia. Eu vivi também. Eu entendo. É difícil isso aí. Espero que vocês acordem. Então, tá aí um jovem trabalhador, ex-seguidor de Bolsonaro, dando uma pequena aula pra quem quer pensar. Se você quer pensar, pensa. Olha, nosso canal, gente, vem há quanto tempo, né? Há seis anos, tentando, de alguma forma, colaborar. Não somos tão importantes assim, não. Mas, de alguma forma, colaborar pra que a trabalhadora e o trabalhador se enxerguem como trabalhador e trabalhadora. O Bolsonaro nunca foi um outsider, como foi vendido durante a eleição, a campanha de 18, 2018. Ele era um cara de dentro do sistema. Um cara que ficava no alto, no baixo clero da Câmara dos Deputados durante 28 anos, sem fazer absolutamente nada. O Bolsonaro foi perguntado, questionado por um jornalista, quando era presidente, se não me engano, quando foi presidente. Ora, e a grana que você recebe, né? Você tem moradia, você tem casa própria e você tá usando um apartamento funcional. É pra comer gente. Olha a resposta que o cara deu. Então, o Bolsonaro é um cara do sistema. É um cara que tá dentro da vida política pra se beneficiar, se autobeneficiar, ele aos filhos, o clã todo, mas pra fazer na política, pra dentro da política, defender os interesses da alta burguesia brasileira. O Bolsonaro, enquanto a Michele se veste muito bem, usa bijuterias caras, roupas caras, ajeita o cabelo e tudo mais, o Bolsonaro anda todo esfarrapado de vez em quando. Durante a campanha de 18, isso aconteceu, na campanha de 22 também. Como presidente, ele foi comer no meio do povo, se sujando todo, vocês lembram disso. Mas isso aí é demagogia. É demagogia. Esse cara é milionário. E não é milionário só porque os seguidores financiaram 17 milhões de reais. Não é só por isso, não. Porque ao longo da vida pública, com dinheiro público, ninguém sabe, nem ele sabe, aliás, ele sabe de onde vem o dinheiro, mas as investigações estavam bem adiantadas em 2016. 2016. Quando chegou em 18, ele congelou tudo. A família Bolsonaro é uma família de pessoas que enriqueceram com a vida pública. Eles não trabalham em outra coisa, só como homens públicos. E passa, ou quer passar, para os trabalhadores, para o Brasil, que é um cara simples. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Isso aí é só para ganhar voto dos otários. Vamos aqui para um outro ponto de pauta. Por favor, dê o gostei. Compartilhe o link da live para nós. É fundamental. Olha isso aqui. Moraes, deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão. Moraes envia à PGR, Procuradoria Geral da República, relatório sobre tentativa de golpe contra Lula em 2022. Está aqui a matéria. Do André Ritter, repórter da Agência Brasil. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal retirou nesta terça-feira o sigilo do relatório no qual a Polícia Federal indiciou na semana passada o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 acusados por golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático e de Direito. O documento deve ser divulgado pelo Supremo nas próximas horas. Já foi divulgado, né? Nesse momento agora ele já foi divulgado. Na mesma decisão o ministro enviou o relatório à Procuradoria Geral da República, PGR. Com o envio do relatório o Procurador Geral da República, Paulo Gonê, vai decidir se o ex-presidente e os demais acusados serão denunciados ao Supremo pelos crimes imputados pelos investigadores da Polícia Federal. Devido ao recesso de fim de ano na corte que começa no dia 19 de dezembro e termina em 1º de fevereiro de 25, a expectativa é de que o julgamento da eventual denúncia da Procuradoria ocorra somente no ano que vem. O caso poderá ser julgado pela primeira turma do Supremo, colegiado composto pelo relator Alexandre de Boraes e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Fux, se a maioria dos ministros aceitar a eventual denúncia, Bolsonaro e os outros acusados viram réus e passam a responder a uma ação penal no Supremo Tribunal Federal. Pelo regimento interno da Suprema Corte, cabe às duas turmas do tribunal julgar ações penais, como o relator faz parte da primeira turma, a eventual denúncia será julgada pelo colegiado. A segunda turma é composta pelos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin, além de André Mendonça e Nunes Marques, ambos indicados ao Supremo pelo ex-presidente Bolsonaro. Então está aí uma notícia muito importante que bombou na imprensa mundial e brasileira no dia de hoje. Moraes envia à PGR relatório sobre tentativa de golpe contra Lula em 2022. Nós vamos agora para o último ponto. O último ponto, antes, no entanto, vamos colocar o vídeo que eu gostei demais. Não! Não! Não, por favor, não! Chega de frente! Então está aí, eu vou agora pôr o último ponto. Você já deu, gostei? Deu? Eu te agradeço de todo o coração por você estar aqui conosco. Te agradeço demais. PF aponta oito provas contra Bolsonaro em relatório final sobre trama golpista. Olha aqui, ó. A Polícia Federal apontou oito momentos em que o então presidente Jair Bolsonaro agiu de forma criminosa visando criar condições para uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse ou derrubar o governo Luiz Inácio Lula da Silva após a eleição de 22. Segundo o relatório, final das investigações enviado nesta terça à Procuradoria Geral da República, PGR, pelo Supremo Tribunal Federal. Junto com o envio do relatório, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes também decidiu derrubar o sigilo do documento e torná-lo público. No dia de hoje, o que vai acontecer depois que as mais de 880 páginas forem atualizadas no sistema digital de processos do tribunal. Os oito pontos que envolvem Bolsonaro diretamente apontados pela PF foram divulgados inicialmente pelo site do jornal O Globo e confirmados pela Reuters, com uma fonte da Polícia Federal com conhecimento do documento. O ex-presidente foi indiciado na semana passada com mais de 36 pessoas pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito e organização criminosa. Bolsonaro nega ter cometido qualquer crime e disse na segunda-feira que nunca discutiu o golpe com ninguém. Um dos pontos listados no documento final da Polícia Federal de 884 páginas foi uma reunião convocada por Bolsonaro em dezembro de 22 com os então comandantes das três Forças Armadas para apresentar uma minuta que poderia levar a um golpe de Estado como forma de pressão para que os militares apoiassem a iniciativa segundo a Polícia Federal. De acordo com o relatório, os comandantes da época do Exército General Marco Antônio Freire Gomes e da aeronáutica Tenente Brigadeiro do Ar Carlos Alberto Batista Júnior rejeitaram aderir ao golpe. Mas o comandante da Marinha Albi Garnier foi o único que se colocou à disposição. Garnier foi o único entre os três que estão na lista dos 37 iniciados pela PF no documento. Confira os principais pontos destacados pela PF. Reunião de julho de 22 representação eleitoral do PL pressão ao comandante do Exército minuta golpista plano punhal verde e amarelo reunião de dezembro de 22 general Mário Fernandes reunião com o general Estevam Teófilo. Então está aqui uma matéria muito importante PF aponta oito provas contra Bolsonaro em relatório final sobre a trama golpista. O cara se lascou. Agora chegou a hora da prisão. Eu quero agradecer a cada um e cada uma pelo apoio por terem ficado até aqui conosco nessa luta. Continue nos apoiando. Se você não está inscrito se inscreva no canal. Esse canal produz uma grande mas uma grande quantidade de conteúdo diariamente. Eu vou colocar aqui agora para você que pode e quer ajudar financeiramente o nosso canal. Está aqui ó contato tvrc.gmail.com É a nossa chave Pix. Colabore com esse projeto. Colabore. É fundamental para a nossa luta. Mantenha esse espaço do trabalhador e da trabalhadora aberto. Funcionando. No ar. A gente depende de vocês trabalhadores e trabalhadoras. Muito obrigado e até amanhã cedo. Amanhã cedo a gente vai estar aqui seis horas da manhã. Até mais.